Essa mistura que me renda Aprendi na partida Aprendi na partida Só que o tempo que te espero, espero Alegria e esperança o sol Essa mistura que me renda Aprendi na partida De querer ser Vigão só brindando Lá no mal, lá no pé, lá no pé Te merecer Que não sempre vai Aprendi na partida 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 Essa mistura que me renda Aprendi na partida 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 Adriana Góis Aprendi na partida Aprendi na partida Aprendi na partida Aprendi na partida E aí Eu faço de você Gantina, só você sabe fazer Olhe na tinta, se dá uma doa Olhe na amore, olhe na amore Arrepia meu amor Olhe na amore, olhe na amore Olhe na amore, olhe na amore Arrepia meu amor Olhe na amore, olhe na amore Eu estou aqui Quando você quer Você sabe muito bem Que vai ser a minha mulher Eu estou aqui Quando você quer Você sabe muito bem Que vai ser a minha mulher Tá cruzado Eu faço de você, menina Só você sabe fazer Olhe na tinta, se dá uma doa Olhe na amore, olhe na amore Arrepia meu amor Olhe na amore, olhe na amore Arrepia meu amor Olhe na amore, olhe na amore 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 Muito bem que vai ser a minha mulher Eu estou aqui, mas o que você quer Você sabe muito bem que vai ser a minha mulher Eu estou aqui, mas o que você quer Você sabe muito bem que vai ser a minha mulher Seria a luz, a bolha da paz Eu vou mostrar o que você quer Quando você passou, vai a luta Para você, mas o que você quer Não vai em surf em que não é você mexer Não sei, eu quero ver Não vai em superar, querida Eu quero ver você mexer Não vai em superar, querida Eu quero ver em você mexer Não vai em superar, querida É assim que eu quero ver Acompanha Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri